MÚSICA Toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo meu amor, diz aí ó Toda minha vida, eu te procurei, mas hoje eu sou feliz, com você é tudo o que eu sonhei Vocês! Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Você me enlouquece, você é o que eu quero, eu sou prisioneiro, prisioneiro deste seu amor MÚSICA Toda minha vida, eu te procurei, mas hoje eu sou feliz, com você é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Você me enlouquece, você é o que eu quero, eu sou prisioneiro Você me enlouquece, você é o que eu quero, eu sou prisioneiro Pisioneiro Pisioneiro deste seu amor Canta comigo, vai! Toda minha vida, eu te procurei, mas hoje eu sou feliz, com você é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor, ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Boa noite, São Paulo! Tá bonito demais!